Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente da Armênia está em visita oficial ao Brasil. Vamos saber os detalhes ao vivo com João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. O presidente do exercício Michel Temer recebe agora pela manhã o presidente da Armênia, Sérgio Sartian, aqui no Palácio do Planalto. A expectativa é que os líderes dos dois países assinem acordos bilaterais, acordo de cooperação técnica, cooperação educacional, também cooperação de academias diplomáticas e consultas políticas. O presidente da Armênia, um país de cerca de 3 milhões de habitantes, que fica na Ásia, faz fronteira com a Turquia, ele deve ficar no Brasil até o próximo dia 15. Hoje ele ainda participa de uma cerimônia de lançamento da construção da Embaixada da Armênia aqui em Brasília. E durante essa passagem pelo Brasil ele deve seguir para o Rio de Janeiro ainda e acompanhar eventos dos Jogos Rio 2016. Esse encontro aqui em Brasília hoje com o presidente do exercício está marcado para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Bom, Renata, mandando um pouco de assunto, a Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 370 milhões no segundo trimestre deste ano. De acordo com a companhia, alguns fatores contribuíram com esse resultado, entre eles uma redução de 30% nas despesas financeiras líquidas também, o crescimento, um crescimento de cerca de 7% na produção de gás e petróleo natural, ainda um aumento de 14% nas exportações de petróleo e derivados e ainda uma redução de custos com importações de acordo com a Petrobras. Esse foi o primeiro resultado positivo depois de três trimestres no vermelho. Uma boa notícia para a Petrobras, não é, Renata? É isso mesmo, João Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Bom dia para você. O militar Hélio Vieira de Andrade, da Força Nacional de Segurança Pública nos Jogos Rio 2016, morreu na noite desta quinta-feira. Ele foi vítima de um tiro de fuzil quando entrou por engano na Vila do João, uma comunidade no Rio de Janeiro que enfrenta problemas com traficantes. Vamos falar agora com Paola De Horte, que está no Ministério da Justiça e traz as informações para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, emitiu ontem uma nota de pesar pelo falecimento do soldado Hélio Vieira de Andrade. Nessa nota, o ministro diz que Hélio foi um verdadeiro herói para o nosso país. O presidente em exercício, Michel Temer, decretou hoje luto oficial pela morte do soldado. E ontem, o ministro da Justiça disse em um evento no Rio de Janeiro que não haverá tolerância com a criminalidade no país. Nós estamos preparados para atuar. Não haverá nenhuma alteração, absolutamente nenhuma alteração na segurança que vem sendo realizada de uma maneira extremamente eficaz. E a reação haverá toda vez que houver criminalidade. Paola, falando em combate ao terrorismo, foram realizadas prisões em relação à Operação Hashtag? É isso mesmo, Renata. São cinco mandados de busca e apreensão, três de condução coercitiva e duas prisões temporárias. Todos eles são brasileiros. Essa é uma iniciativa do governo federal que integra as áreas de segurança, defesa e inteligência para garantir a segurança dos jogos. Esse mandado foi executado ontem pela Polícia Federal. Renata. Vamos conferir agora como está o quadro de medalhas. Os Estados Unidos seguem na frente com 38 medalhas. São 16 de ouro, 12 de prata e 10 de bronze. A China está em segundo lugar com 30 medalhas. Em terceiro, o Japão, com 22 medalhas. O Brasil está em 21º lugar com três medalhas. Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Termina hoje o prazo para as escolas públicas selecionarem os livros didáticos que serão utilizados a partir do ano que vem pelos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os professores, diretores e coordenadores pedagógicos são os responsáveis pela escolha do material. Esse processo deve ser feito por meio do sistema PDDE Interativo no portal eletrônico do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.